Eu vou na BGS! Música E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês É isso daí rapaziada, estarei na BGS 2016 É o seguinte rapaziada, como vocês sabem A BGS que era em outubro no ano passado e todas as outras edições Eu sempre fui na BGS, até antes de ter o canal E aí, agora, tendo o canal, é muito diferente pra gente Então, eu venho aqui pra vocês trazer mais ou menos como vai ser essa passagem do canal Bruno Clash E de alguns outros youtubers que acabam se encontrando lá pra falar com os inscritos Tirar foto com os inscritos, rever a galera Todo aquele calor humano, aquela rapaziada trocando ideia Molecada chegando junto pra tirar foto Cara, é sensacional Eu espero ansiosamente o ano todo Pra poder chegar nessa época e falar pra vocês Eu estarei lá, eu vou estar lá todos os dias E nós vamos poder trocar ideia Conversar, tirar foto Cara, eu conheci muita gente na BGS do ano passado Porque foi a melhor E cara, na BGS do ano passado eu tinha 50 mil inscritos Em torno de 50 mil inscritos Hoje nós estamos beirando aí 200 mil inscritos Cara, é muita diferença E cara, se no ano passado foi top Nesse ano promete ser a BGS A maior BGS de todos os tempos realmente Eles já falam isso, né? A BGS já fala isso Pra mim, com certeza vai ser E eu tenho certeza que eu vou ser também Então, nós vamos conhecer um pouquinho a respeito De como será lá E como vocês vão poder me encontrar Pra poder trocar uma ideia Tirar uma foto como eu falei, rapaziada Então é isso daí Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O site da BGS E algumas informações E depois eu falo pra vocês Como vai ser lá, beleza? Então é isso daí Vou trazer pra vocês aqui, ó Vocês estão vendo aqui O site da BGS A maior feira de games da América Latina Cara, é realmente gigante E nesse ano vai ser um pouco maior Porque a BGS saiu aqui da Zona Norte de São Paulo Foi pra Zona Sul Num lugar totalmente novo Eles construíram o lugar O lugar ficou pronto esse ano Deve estar, meu, top Deve estar muito louco E esse ano a gente vai ter lá A BGS Vai ser muito bacana É no mesmo local É claro que fizeram um novo Mas é no mesmo local Onde foi feito a Comic Con do ano passado Por exemplo Que eu fui também Que algumas pessoas foram Então vamos lá Vamos ver aqui, ó A BGS Vocês podem ver O sábado já está esgotado Então, corra aí O domingo está quase esgotando, cara BGS Confirmado aí Uma galera gigante Olha lá Faltam quatro dias, molecada Hoje que eu estou gravando aí Dia 28 do 8 Faltam quatro dias Dias 1, 2, 3, 4 e 5 De setembro Das 13 às 21 horas O local é o São Paulo Expo Como eu disse pra vocês E aí tem diversas marcas Cara, tudo de games Tudo Tudo de games É muito top Lançamentos Xbox Ubisoft Como vocês veem aí, ó Playstation EA Warner Capcom Cara, tem campeonatos Como eles mostram aqui, ó A Kenya mostrando a rapaziada Os vídeos a respeito da BGS Vai ter Clash Royale Vou colocar aqui pra vocês Dar uma olhada Vai ter Clash Royale Aqui eles falam um pouquinho mais Sobre o Clash Royale Sobre o que vai rolar lá De Clash Royale, cara Cara, vai ter campeonato De Clash Royale Com base nos torneios Que a gente fez aí Naquela semana É... Do... Semanas Que tiveram aquelas eliminatórias, né O Nery e o Playhard narraram Eu participei de algumas também Não consegui me classificar Mas, cara É muito louco Eu vou mostrar aqui pra vocês Várias marcas famosas Confirmadas É... Vamos ver aqui Como que vai tá aqui, ó Lançamentos Vamos dar uma olhada em lançamentos Rapidinho, rapaziada Vários lançamentos Como vocês podem ver aqui, ó Diversos lançamentos Você pode jogar lá Esses lançamentos Então é muito bacana, rapaziada Além, é claro De vários youtubers Que também vão estar lá Streamers Cara, tem uma galera gigante, ó Tem uma galera aqui Que eles já colocaram no site Eles tão atualizando constantemente Então, cara Nem tá completo aqui ainda Ó, tá até o Playhard aqui, ó Até o Bruno Playhard tá ali também, ó Estão atualizando Então, cara Vai ser muito louco Tenho certeza Ano passado a gente fez uma loucura, cara Foi muito bacana A gente fez uma movimentação muito top Tiramos aí a maior foto da BGS Tinha mais 600 pessoas Junto com a gente A gente em 10 canais de Clash of Clans, cara Tava o Gordinho Nery Cara, uma galera Gustavo Muita gente Esse ano Muito mais gente vai E a Supercell E a Supercell vai estar lá Com o Clash Royale Então, imagina A loucura que vai ser, rapaziada Então, pra vocês que querem Encontrar a gente lá É... Eu quero dizer o seguinte Eu fui convidado Pra BGS Esse ano Pela Supercell Que vai estar lá Fazendo o Clash Royale O torneio de Clash Royale E pelo YouTube Então, se vocês querem me encontrar Vocês vão ter certeza Que no dia 3 Quando vai rolar a final Do Clash Royale Eu vou estar lá Na BGS Junto com o pessoal da Supercell No Clash Royale, rapaziada No palco lá da Brasil Game Cup Então, lá você me encontra fácil Todos os outros dias Em qualquer momento Você pode encontrar também No stand do YouTube, rapaziada Eu vou estar lá também Encontrando a galera Trocando ideia Tirando fotos Dando autógrafo Cara, o que vocês quiserem Trocando ideia sobre dicas Cara, pode chegar Não tem frescura Não tem medo É só gritar E aí, Brunão E aí eu já colo E a gente toca uma ideia firmeza Rapaziada É muito simples Vai lá, cara Vale muito a pena Eu fui Desde o primeiro ano Que tá aqui em São Paulo Eu fui, cara E todo ano é diferente Todo ano é muito louco Cara, são dias maravilhosos Como eu disse pra vocês São dias inesquecíveis Eu vou estar lá Todos os dias, cara Eu peguei férias do trabalho Pra poder estar lá Todos os dias Do primeiro ao último dia Do dia de imprensa Até o último dia Eu vou estar lá Encontrando todos vocês Dando atenção pra vocês E trocando uma ideia Fazendo o que vocês quiserem, cara Me deem desafios Eu vou fazer o que quiser Jogar com a galera Cara, vai ser muito louco Então, é isso daí BGS esse ano Agora em setembro Dia 1 Ao dia 5 Cara, eu quero vocês lá comigo Pra poder fazer uma zoeira Muito top Encontrar todos os outros youtubers Também de Clash of Clans E os outros youtubers Que a gente adora Reencontrar também Fazer uma zoeira Trocar uma ideia Vai ser muito bacana Assim que eu tiver novidades Sobre a agenda Da Supercell Se a Supercell vai fazer Uma agenda com a gente Como vai ser Eu trago pra vocês aqui também Mas é isso daí No stand do Youtube E com a galera da Supercell Com o Clash Royale Rapaziada É isso daí Espero que tenham curtido E me encontrem lá Na BGS Me encontrem lá Vale muito a pena Então é isso daí Rapaziada Se você curtiu o vídeo Já mete aquele like Se você é novo no canal Já se inscreve Pra não perder mais nada É nóis Fui Tchau 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 Tchau